Da mesma forma que uma empresa precisa de dinheiro para pagar seus funcionários, um deputado precisa de uma verba para pagar os que trabalham em seus gabinetes e nos escritórios políticos. A Câmara dos Deputados aumentou de R$ 60 mil para R$ 78 mil a verba de gabinete. É desproporcional. Quando é para aumentar o salário mínimo, é uma eternidade. E para eles é tudo mais fácil. Em São Paulo, o vereador tem 1.033 secretários ou alguma coisa parecida. Isso é um absurdo demais. E como eu trabalho com o governo federal, eu posso afirmar isso aí. Hoje nós estamos sofrendo, os servidores públicos federais estão sofrendo por causa disso. Na verdade, cada deputado tem direito a contratar de 5 a 25 secretários parlamentares, com salários que variam de R$ 622 a R$ 8.040. Gastos que deveriam servir como investimentos para o bem-estar da população. A gente está analisando, não tem saúde, não tem educação. Então, para que verba para esse pessoal? O motivo para o aumento seria o desgaste inflacionário. Em Fortaleza, outro aumento vem causando polêmica. O dos vereadores que ajustaram seus salários em 28%, passando de R$ 9.000 para R$ 11.800. Tem que baixar o salário dele que já está bom demais. Ou seja, a verba de gabinete também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.